A Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convida toda a população para o espetáculo Florescer. Este espetáculo será apresentado pelo Grupo Teatral Reminiscências. A peça tem como assunto principal a campanha de combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. O espetáculo será na próxima quarta-feira na Casa da Cultura de Capitão Leonidas Marques com início às 19h. aberto para todo o público e com entrada gratuita. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e de Capitão Leonidas Marques, pastor Harler Carvalho, falou sobre o evento. Realmente agora no mês de maio nós fazemos alusão a esse combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso em todo o Brasil, isso acontece. E como pontuar algumas datas específicas, principalmente o dia 18, que é o dia específico dessa data, onde será realizada uma blitz também na nossa cidade pela manhã, dando informações, distribuindo folders, folhetos, adesivos. E nos dias 10, 11 e 12 de maio nós temos esse impacto com a nossa juventude, um impacto muito interessante através de um grupo teatral que está vindo para poder fazer uma apresentação, dando alusão a esse tema de despertamento, de informações que a nossa população precisa ter. Então os alunos da nossa rede de educação, os alunos tanto da rede municipal como estadual do nosso município, estarão sendo atendidos nos dias 10, 11 e 12, durante todo o dia. As turmas, já foram feitos lá os acordos com a Secretaria de Educação, então as turmas serão direcionadas para a nossa Casa da Cultura, devidamente nos horários já estabelecidos para cada uma. Mas para a nossa sociedade de capitão, todos aqueles que quiserem também assistir a esse teatro, vai estar disponível um horário para a nossa população. É na quarta-feira, no dia 11, às 19 horas. Então toda a população de capitão está convidada a participar, a ir lá assistir, é gratuito a sua entrada, e você pode assistir, com certeza você vai gostar do teatro, ele é muito interessante, e também vai sair dali com muitas informações a respeito desse tema, que é muito importante no que diz respeito a nossas crianças e adolescentes. A Secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Scapini, comentou sobre este teatro, que acontecerá e sobre os temas que serão abordados. Para essa semana, em alusão ao dia 18 de maio, na semana do dia 10 até o dia 12, nós preparamos uma peça teatral, nós contratamos uma peça teatral, para apresentar de uma forma lúdica o tema para todas as crianças e adolescentes da rede municipal e estadual do nosso município. Nós vamos conseguir abranger todas as escolas a nível municipal e estadual, e isso é muito bom porque é um tema super relevante, de extrema importância nos dias de hoje, tendo em vista o grande aumento do número de casos de atendimentos que a gente tem recebido de abuso sexual contra crianças e adolescentes, isso é muito preocupante. Então, uma forma também de a gente orientar essas crianças e adolescentes de como eles devem falar, revelar, não precisam ter medo, mas de uma forma lúdica, leve e muito bem-humorada. Então, nós teremos, como o pastor Harley já mencionou, nos dias 10, 11 e 12 de maio, a apresentação do teatro, que é uma mistura de cultura com esse tema de extrema relevância, e no dia 18 a Blitz, que o Conselho Tutelar vai fazer em frente à Casa da Cultura. Sobre o teatro, é muito importante a gente colocar, para que todo mundo saiba, que é um grupo teatral já renomado, um grupo Reminiscências, que vai apresentar esse espetáculo, Florescer, e que no dia 11 de maio, nós destacamos um horário das 19 horas, um horário noturno, para que os pais, avós, tios, tias dessas crianças que estarão sendo atendidas nas escolas, que estarão participando e apreciando esse espetáculo, possam também estar apreciando e sabendo o que nós levamos ao conhecimento dos vossos filhos, então é muito bacana, eu quero aqui deixar o meu convite todo especial para todos vocês que têm filhos estudando na rede municipal e na rede estadual do nosso município, que façam esforço para no dia 11 de maio estar presente às 19 horas na Casa da Cultura, apreciando esse espetáculo, eu tenho certeza que vai ser muito bacana, e estar na escola, estar cuidando, estar olhando de perto o que os nossos filhos fazem é muito importante. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.